Salve, guerreira e guerreira! Branca aqui, sem enrolação, para mais um Nesse TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo falando da situação do meio do Boca Juniors, Ezequiel Fernandes, que pediu para sair na última partida do clube argentino diante do Tajeres por conta de algum problema físico e acabou preocupando a sua torcida para a final da Libertadores. Porém, o técnico do Boca tratou de tranquilizar seus torcedores, afirmando que não é grave, que irão recuperá-lo e, com isso, os desfalques confirmados para a final seguem sendo o zagueiro Rouro, o atacante Zeballos e eu te pergunto, você também está ansioso para essa final? Comente! E, na sequência, vamos repercutir a declaração do meio do Boca Juniors, Valentim Barco, que acabou se disseminando negativamente em meio à torcida tricolor e ele falou o seguinte, abre aspas, A Libertadores é o sonho de todos os torcedores do Boca e de nós jogadores. Estamos muito unidos e nos preparamos para esse momento. Estamos preparados e vamos ganhar! Bom, confesso que não senti marra, soberba, apenas confiança por parte do argentino. Ficaria surpreso se a declaração viesse no sentido oposto, não foi o caso, mas quero ver sua opinião aqui nos comentários. E, para finalizar, vamos falar de retorno confirmado ao Fluminense, gatas do moleque de xerém, o atacante Samuel Granada, de 23 anos, que estava emprestado ao Volta Redonda para a disputa da Série C e retornou ao Fluminense. O Samuel retorna após marcar 6 gols em 14 partidas pelo Voltaço. E eu te pergunto, você acha que ele merece mais espaço no Flusão na próxima temporada? Então, deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo informação. Sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro só das assuntos do Colôs.